Presidente, estamos aqui na Futuricom, o senhor mencionou vários avanços importantes do setor ao longo das últimas duas décadas, mas citou alguns pontos que ainda precisam ser melhor trabalhados e eu vou chamar a atenção dois. Um, o senhor comentou que apesar de a fixa, a banda larga fixa, estar aparentemente bem resolvida diante da competição e da grande oferta, na internet móvel temos aí sofrendo alguma coisa com essa concentração maior, especialmente saída da Oi, e o senhor mencionou que isso inclusive não afeta aí quem usa, principalmente no pré-pago. Como é que a Anatel pode atuar diante desse cenário de maior concentração dos últimos anos para melhorar esse ambiente no Brasil? Obrigado, Rui. Bom, o que eu acho, assim, para mim é bem claro que a gente tem um desafio futuro, imediato, que é aumentar a concorrência no mercado celular. Conforme eu falei, teve duas grandes concentrações, a venda da Oi recentemente e antes a venda da Nextel, e a Anatel, quando aprovou a venda da Oi, o conselheiro Emanuel Campelo foi o relator, colocou uma série, e o CAD também, uma série de remédios regulatórios justamente para reduzir, ou para mitigar os efeitos nocivos dessa concentração. O nosso desafio nesse momento é justamente implementar esses remédios para que eles sejam efetivos, para que a concorrência, digamos assim, volte aos padrões, volte aos patamares antes dessa consolidação. A gente não acredita que isso vai acontecer no curto prazo, isso é uma trajetória que a gente vai perceber, porque a gente tem novos entrantes no mercado 5G, tem MVNOs agora também, então, assim, essas empresas vão demorar um tempo até constituir sua base, isso não é do dia para a noite, mas a gente imagina que a gente consegue colocar o mercado nessa trajetória de um aumento da concorrência por meio desses remédios regulatórios. A gente poderia usar as metas de competição para isso, essa é a ideia da Anatel, e qual seria o objeto desse novo PGMC para tratar desse tema? Bom, é exatamente isso, quando a gente deliberou, ficou muito claro que esses remédios regulatórios, eles estão sendo colocados nesse momento, nessa operação, como uma solução transitória, a solução definitiva deve ser a nova versão do plano geral de metas de competição, que ele tenha essa dinâmica de olhar para o mercado e estabelecer remédios, obrigações para as empresas que têm poder de mercado significativo. Hoje, em 2012, eu trabalhei no primeiro PGMC, o grande desafio era a banda larga fixa, e o móvel era altamente competitivo, hoje é o contrário. Então, eu imagino a minha visão, é claro que isso depende da área técnica, que eu não quero impor nada a eles, mas eu imagino, a minha visão é que hoje o desafio é muito mais sair de uma regulação assimétrica no fixo e ir para uma regulação assimétrica no móvel. E aí eu entendo que o espectro, a lógica do PGMC é sempre atuar no atacado, o principal insumo essencial para a prestação da telefonia celular hoje é o espectro. Também tem as torres, mas as torres é um mercado competitivo já, por causa da desverticalização, então certamente o que eu espero é que o PGMC venha muito mais focado em como garantir um acesso, digamos, um olhar para o espectro e como utilizar remédios regulatórios para garantir que o espectro seja utilizado de forma mais efetiva e que promova a concorrência.